Música Senhor, eu quero obedecer A Tua voz Derrama o Teu Espírito Sobre todos nós Senhor, eu quero mergulhar Me comprometer Entrar na intimidade Do Teu coração Derrama em nós Tua unção Derrama o Teu amor aqui Derrama o Teu amor aqui Faz chover Sobre nós água viva Derrama o Teu amor aqui Derrama o Teu amor aqui Faz chover Sobre nós água viva Senhor, eu quero obedecer a Sua voz É com essa motivação que nós começamos o programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso Mas para conhecer nós precisamos ouvir a Palavra de Deus Compreender a Palavra de Deus E colocar em prática no nosso dia a dia Sejam todos bem-vindos em todo o Brasil via satélite Também pelas 82 cidades Que nos acompanham agora pelos canais abertos Também pelo nosso canal do Youtube Facebook E pelo aplicativo da obra Evangelizar é Preciso Separe então a sua Bíblia Caderno e caneta E vamos juntos Conhecer a Palavra com Dom José Antônio Peruso William Que bom encontrá-lo Também A equipe toda Você não as vê Não as vê Querido telespectador Mas a equipe aqui Já falei É muito bem integrada Tudo para Que nós juntos Conheçamos a Palavra Quero saudá-lo Querido irmão Querida irmã De tantos lugares De tantos ambientes e contextos Um passo depois do outro E a nossa TV evangelizar Se consolida Em muitos ambientes Tudo é muito desafiador Mas o entusiasmo e a paixão Com que se evangeliza Qualificam Qualificam-nos para Ótimos grandes sonhos Sempre no serviço A evangelização William Lembra você O que foi que vimos Da outra vez Vamos recordar Querido irmão Querida irmã Lava-pés É isso? Lava-pés Isso mesmo E nós Nós tínhamos Iniciado E ocupamos-nos Naquela Na última No último encontro Fomos até o versículo 12 11 Isso E você Telespectador Deve ter em mão Sua bíblia Deve estar com ela Talvez tenha assinalado Feito alguma Anotação na lateral E deve ter percebido Que se lêssemos O lava-pés Somente até o versículo 11 E ficássemos E aí parássemos Teríamos apenas Contemplado Um conjunto De cenas De atos Mas sem ainda Uma adequada Ou bem elaborada Explicação Vinda do próprio evangelista É isso que vamos fazer hoje William Vamos dar o passo seguinte Queira acompanhar João Capítulo 13 A continuidade É como se nem Tivéssemos parado Do último Para hoje E aí vamos seguir Desde o versículo 12 13 12 Tentaremos chegar Ao 30 É um pouco Extenso Mas Se possível Chegaremos lá William Você está pronto? Pronto Então comece Vamos à leitura João 13 12 30 Depois que ele Lasvou os pés Retomou o manto Voltou à mesa E lhes disse Compreendeis O que vos diz? Vós me chamais O mestre E o senhor E dizeis bem Pois eu o sou Se portanto Eu mestre E o senhor Vos lavei os pés Também deveis Também deveis lavar os pés Uns aos outros Dei-vos o exemplo Para que como eu vos fiz Também vós O façais Em verdade Em verdade Vos digo O servo não é maior Do que o seu senhor Nem o enviado Maior do que quem O enviou Se compreender Diz isso E o praticardes Felizes Sereis Não falo De todos Vós Eu conheço Os que escolhi Mas é preciso Que se cumpra A escritura Aquele que come O meu pão Levantou contra mim O seu calcanhar Digo-vos isso Agora Antes que aconteça Para que quando acontecer Creiais Que eu sou Em verdade Em verdade Eu vos digo Quem recebe Aquele que eu enviar A mim recebe E quem me recebe Recebe aquele Que me enviou Tenho dito isto Tendo dito isto Jesus perturbou-se O seu espírito E declarou Em verdade Em verdade Vos digo Um de vós Me entregará Os discípulos Entreolhavam-se Sem saber De quem falava Estava à mesa Ao lado de Jesus Um de seus discípulos Aquele que Jesus amava Simão Pedro Faz-lhe então Sinal E disse-lhe Pergunta-lhe Quem é aquele Quem fala Ele então Reclinando-se Sobre o peito De Jesus Disse-lhe Quem é Senhor Respondeu Jesus É aquele A quem eu der o pão Que imundecerei No molho Tendo Tendo Umedecido o pão Ele o toma E dá a Judas Filho de Simão Iscariotes Depois do pão Entrou nele Satanás Jesus lhe disse Faz e te depressa O que estás fazendo Nenhum dos que Estavam à mesa Compreendeu Porque lhe dissera Isso Como era Judas Quem guardava A bolsa comum Alguns pensaram Que Jesus lhe dissera Compre o necessário Para a festa Ou que desse algo Aos pobres Tomando então O pedaço de pão Judas saiu Imediatamente Era noite É Parece aí Um encerramento abrupto Saiu imediatamente Era noite Cria-se uma espécie De expectativa Na narração O que vai acontecer Agora Mas vamos aos poucos Explicar Eu tinha esquecido William De saudar O nosso meninão Aqui Eliel O Vinícius Tem problemas De voz Né? Sim O Vinícius Hoje está em repouso E a Joelma Também Também E rapaz Você vê se cuida Da sua voz Senão teremos que Contratar pessoas Lá no Rock in Rio O nosso Felipe aqui Tudo bem Felipe Jean Muito obrigado Por terem vindo Vamos lá Meu irmão Minha irmã Vamos recordar E aqui Vamos nos servir Aqui do quadro Vamos recordar O contexto É sempre importante Compreender O contexto Ainda que de maneira breve Senão As relações De sentido Ficam comprometidas E olha Já tem bastante Há muita gente Que interpreta A palavra de Deus Em sentido Muito unilateralizado Por quê? Porque parece Não se preocupar Muito com o que O autor O redator E aqui no caso O evangelista Quis dizer Nós temos Que cuidar Buscar Deter-nos Atentamente A esta meta Compreender Não só O que nos agrada Ou nos convém Ou o nosso modo Singular de compreender Mas queremos Compreender Segundo o que Era também Intenção do autor Já vimos isso Da outra vez Só quero lembrar Toda esta sessão Aí na sua Bíblia Querido telespectador Que vai de João Capítulo 13 Até o final Do capítulo 17 São portanto Cinco capítulos Retrata Esta sessão Toda Os últimos Ensinamentos De Jesus Aos seus Entendamos Os últimos Ensinamentos São os que Mais De maneira Mais fixa Permanecem Na memória Dos discípulos Em qualquer tempo As vezes se fala As últimas Palavras Do meu Pai As últimas Palavras Do mestre Foram estas Aquelas E Jesus O faz Nos quadros Da última ceia Já prestes A partir Um quadro De ceia Comunhão De mesa Comunhão De vida Já prestes A partir Porque entre aspas Partir Não é uma saída Saí daqui Vai para outro ponto Mas é deixar Esta história E partir Para a história E a vida Para além Desta existência São então São capítulos Que projetam Um sentido Teológico Para o que Jesus Fizera e dissera E para o que Vai acontecer Com ele Logo a seguir Paixão Morte E ressurreição Um pouquinho mais Por favor Outro aqui Outra tela Trata-se especialmente De diálogos E monólogos Desde o capítulo 13 Até o final Do capítulo 17 Quase sempre É Jesus Que está a falar Uma ou outra vez Alguém Lhe interrompe Para alguma Interrogação Pergunta Para alguma Explicitação Mas são os últimos Ensinamentos De Jesus E o evangelista Conserva Largos espaços Grandes margens Para que Haja evidência Aos ensinamentos De caráter Teologicamente Mais denso Que o evangelista Queria deixar Os seus leitores E aí Diálogos E monólogos De Jesus Sobre o sentido De sua morte Oh Sentido Da morte Quem fala Em sentido Da morte O cristianismo O cristianismo Sim E Jesus Cristo A morte No caso dele E para os que o seguirem É princípio de vida Para todos Não é o fim Da história É o começo Da vitória Um pouquinho Mais Isto Outro Ainda Estou só Repetindo O que da outra Vez Já foi Explicitado O telespectador Você está vendo lá Num quadro menor A Tere A Tere Olha Ela está saudando É a nossa Intérprete Em linguagem De Libras Porque muitos Deficientes Auditivos Vieram dizer Que querem conhecer A palavra Por causa Do limite Auditivo Não conseguem Compreender E então Ela se dispõe E está aí Ajudando Também Aqueles Que desejam Embora A audição Esteja comprometida Seu sorriso E seus gestos Nós não entendemos Mas eles sim O Tere Muito obrigado E voltemos Marcos Mateus E Lucas Eles dão mais atenção Ao que aconteceu Com Jesus Nos dias Nas vésperas Da paixão Morte E ressurreição De Jesus Retratam Relatam Concentram-se Em fatos Também Também o quarto Evangelista João Toma em grande Apreço Os fatos Mas mais do que Apresentar Uma sequência De fatos Ele busca O significado Teológico De tudo O que estava Para acontecer De um lado Uns Narram Relatam Tudo Tudo o que Se desdobrou As vésperas Até o dia Da paixão Morte E ressurreição A páscoa De Jesus O quarto evangelista Centra-se Menos em Fatos Alguns sim O lava-pés É exclusividade De João Porém está À procura Do sentido Profundo Aquilo que não Se vê Mas que com os olhos Da fé É possível Sim vislumbrar Ótimo E ainda mais um Vamos ver A próxima tela E agora Nós começamos Versículo Por versículo William Acordado Opa Opa Então Meninão Comece Vamos ao trabalho Por favor João 13 João 13 Versículo 12 Depois que Lhes lavou Os pés Retomou O manto Voltou A mesa E lhes disse Compreendeis O que Vos fiz Olha Se Se Recorda Meu irmão Minha irmã Está aí na sua Bíblia Quando Jesus Estava Para passar Deste mundo Ao pai É assim que O evangelista Fala Ele é teólogo É assim que Ele retrata Levantou E Quando o pai Tinha colocado Tudo em suas mãos Todos os poderes Então O que fez ele Levantou-se Despojou-se Do manto Singiu-se Com o avental Colocou água Na bacia Uma sucessão De verbos Que já Vimos Que já vimos da outra Vez Jesus Lavou os pés Ah Lavar os pés Não é apenas Humildade De quem se faz Pequeno É Ainda antes Que humildade Sinal de Acolhimento Acolhe A pessoa Manifesta Seu apreço Há um sentido Afetuoso E Jesus Se põe a lavar Os pés Um sentido Profundo De fraternidade E põe-se A lavar os pés Ele que dispunha De todos os poderes Sobre O que existia Essa é a interpretação Do evangelista Então Depois Que lhes Lavou os pés Retomou O manto Voltou Para a mesa E lhes disse Compreendeis O que vos fiz Observou O telespectador Que ele não Tirou O avental Ele se Levantara Da mesa Tirara O manto Colocara O avental Agora Já lavando Já tendo Lavado os pés Dos seus Retomou O manto Veste Da dignidade O paletó É uma veste Nós O usamos Em situações De maior Solenidade O mesmo Pode ser Dito Do manto Ele Retomou O manto Mas Não Tirou O seu Avental O servo Sempre pronto A lavar Os pés Dos seus Mas Concentremos-nos Compreendeis O que O que vos Fiz Olhem Na primeira Narrativa Jesus Deixou A mesa Tinha tirado O manto E se E se E se Colocar A lavar Os pés Agora Começa Os verbos Na ordem Inversa Lavou Os pés Retomou O manto Voltou A mesa A mesa Em sentido Inverso A sequência Inversa Dos mesmos Verbos O que tem Com isso A dizer Agora sim Está completa A ação Simbólica Mediante a qual O senhor Queria Oferecer Uma adequada Interpretação Da sua Missão E a pergunta Tem um caráter Retórico Compreendeis O que vos Fiz Como no nosso Uso Normal Ordinário Entendeu Falamos assim Não é que é preciso Que responda Sim Entendi É uma forma Retórica Para preparar O ouvinte Ou o leitor No caso Preparar Para a resposta Que vem Logo a seguir Ou seja Ah Sabe como Foi escrito Literalmente Como o evangelista Escreveu Literalmente Aqui está traduzido Compreendeis O que vos Fiz Literalmente Está escrito Assim Compreendeis O que vos Deixei Feito Não soa bem Para a nossa Língua portuguesa Este modo Mas literalmente É assim E sabe o que Está a significar Com esse modo De escrever Meninão Que é uma Ação Que permanece Ou seja Não mais Vai se Retificar Ou mudar A grande O grande Sinal De solidariedade Para todo O discípulo De Jesus É aquilo Que ele Deixou Feito E definitivamente Feito E para sempre Está feito Ou seja Não é possível Seguir Jesus Sem avental E sem disposições A lavar os pés É isto Que está Dizendo Filhão Ei Telespectador Telespectadora Não é para Admirar Jesus Nossa Como ele é Humilde É para Tomar O seu Modo De Relacionar-se Com os discípulos E integrar No nosso modo De ser Com eles E de seguir O Senhor É algo Que Se Desprezado Estaríamos A desfigurar O Evangelho Evangelizar É preciso Não é assim Que falamos Desde aqui Dos estúdios Da TV Evangelizar Poderia ser Lavar os pés É preciso É algo assim Compreendeis O verbo Usado aqui Conheceis Na realidade É assim Que está escrito Conhece Sabe o que foi isso Conhecendo a palavra Né O nosso programa O que é Tem o sentido De De quem assume Uma nova competência Isto é Filhão Você A quem O Senhor Jesus Lavou os pés Não é mais O mesmo Assumiu Uma nova Identidade É alguém De pés Lavados Que foi Ensinado A lavar os pés A ser Irmão Que acolhe Todo o irmão A intenção É evidente Explicitamente De uma Transversalidade Comunitária Vamos para mais Vamos para mais um Ixi O tempo Já começaram A se mover Lá atrás Mas vamos Mais um pouco Eu peço Para eles Se controlarem E a gente A gente vai mais um Autoridade Autoridade Para ensinar São títulos Raros No evangelho De João Mestre Senhor Um pouco Mais Mas Eu sou O que pretende Com esta afirmação O evangelista Quero mostrar Que o modo como Jesus Quer destacar o sentido Do seu gesto Sim Sou mestre Na condição de mestre E de senhor Eis-me aqui De avental Pés lavados O leitor Não pode esquecer Deus Colocara Tudo Nas mãos De Jesus Isto é Uma linguagem Para Destacar A grandeza E a magnitude Da autoridade E do poder Que o senhor Dispõe Por decisão Do pai E ele De avental Pedro Chamara Jesus De mestre E de senhor A melhor senhor Duas vezes No versículo 6 E no versículo 9 Mas não tinha entendido Nada do que ia lhe fazer O senhor ia lhe fazer Ou o sentido Do que Lhe faria o senhor Lavar-lhe os pés Se lembra bem Pedro não concordou Olhem Pedro Se seguir um mestre Que lava pés Ele terá que lavar Os pés Eis a dificuldade De qualquer discípulo Mas A resposta De Jesus E a determinação Orienta Pedro A oferecer Sua liberdade A simplicidade Do próprio Deus Vamos fazer Um intervalo Se não A turma Aí depois Me pega Depois eu voltarei Cheio de sorrisos Porque eles estarão Calmos Eu quero convidar você Que estamos acompanhando Pela TV Evangelizar Nós temos vários Meios de evangelização Aqui na obra Evangelizar Rádio TV Aplicativo Facebook E um desses canais É o nosso canal Do Youtube Youtube.com Barra TV Evangelizar Oficial Eu quero te convidar A se inscrever No nosso canal Todos os nossos Programas Ficam aqui No canal do Youtube Então entra lá agora No nosso canal do Youtube Se inscreva Açone também Aí o sininho Para que você Possa saber Sempre quando nós Publicarmos um vídeo novo Tá bom? Se inscreva no nosso canal Vamos para um breve Intervalo cantando Daqui a pouco Estaremos de volta Uma igreja renovada Povo santo reunido Famílias restauradas Pelo poder do teu Espírito Derrama Renova-me Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me Senhor Jesus, põe-me em seu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de Ti. Estamos de volta, segundo bloco do programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso. A Maria Aparecida nos acompanhando de Rondônia, ela diz assim, parabéns a todos vocês aí da TV Evangelizar, essa obra de evangelização. Alice Góes, parabéns, adoro assistir vocês. A Rose Barros, não colocou aqui a cidade. Ana Cristina de Curitiba, bairro Tingui, também nos acompanhando. A Grace do Rio de Janeiro, Dom Peruso, da Rocinha, lá do bairro, acompanhando também a gente, bairro da Rocinha, Rio de Janeiro. Maria Aparecida, Vila Samuel Rondônia, Claudete, amo esse programa, sou de Vaiporã, no estado do Paraná. A Marciana de Aracaú, Fortaleza, no Ceará. Ótimo, eu também sou grato a todos estes que acompanham, porque mostram e querem manifestar seu apreço e seu carinho pela palavra. Palavra é pessoa, não é apenas um conjunto de pensamentos e reflexões. Quando se trata da palavra bíblica, é a pessoa do próprio Senhor, aqui presente. Eu estava a falar, William, se você lembra bem, e o telespectador também pode se recordar. Estávamos lá no versículo 13. Vós me chamais de mestre e senhor. Pode acompanhar aí na tela. E dizeis bem, pois eu sou. É a única vez em que Jesus mesmo se apresenta, ele dá um título a si mesmo. Eu sou mestre e senhor. Nossa, parece que está buscando lisonjas para si mesmo. Não, é para destacar o sentido daquilo que ele acabou de fazer mediante gestos. Lavar os pés. Eu sou mestre, sou senhor. Olha aqui como exerço a maestria, o senhorio de avental. Inverte os valores, inverte os critérios. E isso vai aparecer na tela seguinte, o versículo 14. O William pode ler, por favor. O William e o telespectador aí na sua casa queira acompanhar. William, vai lá. Se, portanto, eu, o mestre e o senhor vos lavei os pés, também deveis lavar-vos os pés uns aos outros. E isto, o William leu, está aqui na tela. Talvez você esteja com a Bíblia aberta. Por favor, vai até lá. Eu espero um pouquinho. Enquanto isso, você lê. Segundo a tradução que você tem aí. Por favor, não se atrase. Pode ler. Enquanto isso, eu converso aqui com o William, para ver se ele está assinalando o sentido das palavras e de tudo o que aprende aqui. Ótimo, meninão. Dez com estrelinha para você. Agora, voltemos. Tentemos interpretar aqui. O lava-pés, que para Pedro era sinal de humilhação. Para o discípulo, agora, com a explicação de Jesus, que o evangelista, para a qual o evangelista se detém agora. Eu, mestre, e o Senhor vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Olha o alcance aqui, desta afirmação. Estamos às vésperas, estamos na véspera da paixão do Senhor. O discípulo, que deixa-se lavar os pés por seu Senhor, na realidade está assumindo o compromisso de fazer como faz seu Senhor. Por um avental e partilhar com Jesus o destino do mestre. Não é o mero sentido, William, pode pôr o seu pé aqui, como se eu quisesse aqui lavar o seu pé e tudo terminasse no gesto. E alguém, ao contemplar tudo isso, dissesse, admirado talvez, que nobreza e simplicidade e humildade. Não, não é para aparências, não é apenas uma gestualidade simbólica imediata. É uma forma solene, até sem palavras, para dizer, o discípulo que tem os pés lavados por seu Senhor, assume o compromisso de, com humildade, lavar os pés dos seus co-irmãos. Sabe, filhão, Jesus lavou os pés até de Judas, como deve ter sido aquela cena, hein? Jesus, Judas com o projeto de trair e Jesus a lavar os pés também dele. Lavar os pés, acolher de maneira fraterna e afetuosa, além de dispor-se a comportamentos humildes. Bem, Senhor e Mestre, se, portanto, eu, Mestre, e Senhor vos lavei os pés, Esta expressão, Senhor e Mestre, é uma afirmação que afirma a mais elevada autoridade moral. Isto porque, se é lógico para o Mestre, de altíssima autoridade moral, se é lógico para ele fazer assim, intenção do evangelista, que o discípulo e que o leitor faça as escolhas do Senhor e Mestre. É uma inversão de lógicas e de critérios. Não é só acolher Jesus como Senhor e como Mestre, numa forma de compreensão psicológica. Há uma derivação ética e comportamental. Eu posso aceitar o Senhor Jesus como Mestre e como Senhor, Mas se eu não me fizer humilde como Ele, e servo como Ele, meus comportamentos não terão a característica do discípulo. Ou seja, não pretende o evangelista, que o seu leitor leia, admire, feche a Bíblia, até uma próxima oportunidade para reler, admirar outra vez, e outra vez fechar a palavra, o livro. É preciso internalizar nos critérios, nas escolhas, nos valores. É preciso, o evangelista, pretende que o leitor, com ideários de discípulo, integre no seu modo de ser, aquelas opções que o Senhor Jesus fizera. E quem o chama de Mestre e de Senhor, não será simplesmente para diferenciá-lo de algum outro personagem, mas cada vez que eu o chamo de Senhor, eu pronuncio o meu compromisso de vestir-me do seu avental, para lavar os pés dos outros. Ei, meninão, é muito bonito, é maravilhoso contemplar o sentido daqueles gestos, mas seguir Jesus somente com as nossas forças, não vamos muito longe, filhão. É preciso sensibilidade à graça do Espírito Santo. Eu não lembro se você veio aqui outras vezes, mas é bom aprender, conhecer a palavra, gurizão e William. Vamos lá, outro versículo. Dei-vos o exemplo para que, como eu fiz também vós o façais. Dei-vos o exemplo para que, como eu fiz também vós o façais. Nós, aqui, somos chamados a observar, a ler e a compreender o caráter paradigmático desse gesto. Paradigmático. Que palavrão você sabe? Você sabe o que é paradigmático, William? É de paradigma, padrão, algo que precisa ser rompido. Algo para ser? Rompido. Não, ser seguido. Ser seguido. Ou rompido. Cuidado que você vai ser rompido depois de umas batatadas destas. Olhem. Paradigma. Quando se fala de carro, quero explicar aqui, até com exemplos para facilitar. Querido telespectador, quando se fala de carro, bem, ou veículo, um automóvel, olha, pode ser de qualquer marca, de qualquer cor, de qualquer modelo, de qualquer tipo, mas não pode faltar combustível, motor, rodas, pneus. Se não, não é um carro, não é um carro, não se move. Então, se faltarem as rodas, não temos um carro. Se faltar o lava-pés, não temos seguimento de Jesus. O paradigma é aqueles elementos fundamentais que assinalam a identidade de uma pessoa, de um fato, de um gesto ou de um traço cultural. Sem aquele paradigma, aquela realidade deixa de ser ela mesma. Não existe carro sem rodas. Não é um carro, não é um veículo. Não existe discipulado sem lavar os pés. Sem acolher o irmão. Inclusive o irmão que talvez traia. Foi isso que o Senhor fez. É isso que pretende o evangelista do seu leitor. Dei-vos o exemplo. Aqui foi traduzido por exemplo. Mas, literalmente, deixei-vos um paradigma. Como eu fiz. Também vós o façais. Isto é, aceitar o lava-pés. Deixar-se lavar os pés. E aceitar lavar os pés dos outros. Não é uma alternativa. Se eu quiser ser, identificar-me com Jesus. É este o linguajar usado pelo evangelista. Precisarei aceitar lavar os pés. E em uma cultura como a nossa, cheia de outras alternativas. Vencer, conquistar, triunfar, superar. Quantas vezes o evangelho nos coloca, nos situa numa condição de contraponto à mentalidade que respiramos todos os dias. Ah, se o gesto de Jesus é humildade, também o de fraternidade. Ah, e ele não o faz. Numa espécie de exemplo que subordina e tiraniza os seus escolhidos. Ele não o faz numa forma de, como um caminho de situar os seus numa condição subordinada ou inferiorizada. E olha, lavar os pés significa superar quaisquer barreiras ou distanciamentos. E olha, em períodos, tempos, culturas de tanta discriminação. De tanto ódio, de tantas contraposições. Uma espécie de cultura do contraste e das polarizações. Quanto se condena. Palavras ferinas. Gestos agressivos. Comportamentos hostis. E o evangelho está a dizer de lavar os pés e até Judas teve seus pés lavados. Olha o contraste, digamos assim, do que significa ser cristão. Não basta apenas professar a fé dentro do templo ou na sacristia. É fora de lá, especialmente, que vamos mostrar em que medida Jesus é mesmo o nosso mestre. Mas vamos um pouco mais, porque eu estou percebendo que já começam a se movimentar lá atrás com as cartelas do tempo. Rápido, rápido, por favor, aí o próximo versículo. Em verdade, em verdade, vos digo. O servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que quem o enviou. Em verdade, em verdade. Esta expressão, querido telespectador, querida telespectadora. Tem um caráter de solenizar, é usada para solenizar, para destacar a grandeza do que será dito logo a seguir. Ou seja, se quiséssemos usar a nossa linguagem. Eu vos garanto com todas as minhas credenciais. Eu empenho as minhas melhores possibilidades para dizer de maneira solene o que quero falar. E o que quero falar. Agora voltemos. O servo não é maior do que o seu senhor. Nem o enviado maior do que quem o envia. Bem, aqui está destacada a relação de Jesus com os seus discípulos. Muito embora usem a imagem servo, senhor, enviado e quem o envia. Mas isso Jesus disse, tendo lavado os pés dos seus. Então, não é a diferença de grau. É a igualdade que a fraternidade amorosa. Jesus que se faz irmão. Ele os situa na mesma condição. Ou ele se situa na condição deles. Lavou-lhes os pés. E esse segundo par de adjetivos aqui. Enviado. E quem o envia, está a dizer. Você que foi, teve os pés lavados pelo senhor. Os caminhos que você percorrer. As palavras que pronunciar. As decisões que tomar. Você discípulo. Será sempre um retrato do senhor. Daquele senhor que lhe enviou. Não é então um simples colaborador inferiorizado. Ele personifica em si mesmo. A pessoa, o mestre, o senhor que o enviou. Onde está o discípulo. O senhor se faz ver. Desde que o discípulo queira acolher a todos. Vamos lavar os pés. Promover a paz. Acolher até mesmo traidores. O enviado representa o seu senhor. Quem o enviou. Ele se compromete. O enviado a pronunciar as mesmas palavras. De que quem o enviou. Ele não atua ao enviado. Por sua própria iniciativa. O servo não faz. Por sua própria deliberação. Ou talante. Mas tanto o servo. Quanto o enviado. Ligam sua liberdade. Vinculam sua liberdade. Ao senhor que os envia. Mas que lhes lavara os pés. Não se trata de subordinação. De ordens a cumprir. Numa espécie de obediência do inferior ao outro. Não. Agraciado. Por quem lhe lavou os pés. Seja graça. A quem encontrar. Ou seja. Que o William seja. Retrato humano. Das afeições de Jesus. Por aqueles. Com quem ele convive. Entendeu meninão. Se parecer muito. A oração vem em socorro. A nossa fraqueza. Entendeu telespectador. Senhor bispo. Compreendeu. Que as vezes somos tentados. A fazer valer nossa autoridade. Nada. Nada. Tão trópico. E tão distante. Do modo. Do senhor Jesus. Ter atuado. Somente. A autoridade. A autoridade. É legítima. Na medida. Em que ajuda. A aproximar os outros. De Jesus. E aproximar Jesus. Dos outros. É. É isso. O sentido de autoridade. É isto. Que o gesto. De Jesus ter. O avental. E lavar os pés. Gostaria. É este o sentido. Que o evangelista gostaria. Que o seu leitor. Interpretasse. Mais um pouquinho. Por favor. Que temos que chegar até o 30. Oh meninão. Você pode ler. Se compreender diz isso. E o praticar diz. Felizes sereis. Felizes sereis. Dias atrás encontrei. Artigos. Programas televisivos. Alguns escritos. Sobre felicidade. Aliás. Quanto tempo se fala. Tal da felicidade. De querer ser feliz. Parece que o assunto. É inesgotável. Ou nunca se encontrou ainda. Olha. Enquanto. Abandonarmos. Ou enquanto nos distanciarmos. Dos critérios do Senhor. Estaremos sempre. Em busca de nós mesmos. Felicidade. Não é algo que se conquista. É algo que se recebe. Na medida em que. É algo que recebemos. Na medida em que nos doamos. Perdoamos. Acolhemos. Compreendemos. Vamos tentar observar aqui. Leia outra vez William. Se compreender diz isso. E o praticardes. Felizes sereis. Ei telespectador. E você também William. Observe aí. Leia de novo esta frase aí. Na sua Bíblia. E você William aqui. Só que em vez de colocar felizes. Pronuncia. Bem-aventurados. Vamos observar. Faz outra vez William. Se compreender diz isso. E o praticardes. Bem-aventurados sereis. A bem-aventurança significa. Bem-aventurado quem é? É aquele que experimenta em si as alegrias de Deus. Não é aquele que tem sucesso. Que tem vida folgada. Abundante. Quem é alguém bem-aventurado? Aquele que tem em si as alegrias do próprio Deus. Se compreender diz. E o praticardes. Tereis em si mesmos. As alegrias de Deus. Compreender. Praticar. Querido telespectador. Gostaria de. Pedir sua atenção. Na nossa cultura. No mundo ocidental. Parece que é um movimento. Do intelecto para a ação. Primeiro eu compreendo. Raciocínio. Depois eu faço. Pratico. Atuo. Estou aqui no nosso mundo ocidental. Na cultura. Ao interno da qual João escreveu o seu evangelho. Não existe esta separação. Eu só compreendo. Na medida. Em que pratico. E na medida em que pratico. Também compreendo. Olha um exemplo. Ei. Telespectador. Parece brincadeira. Mas ajuda. Dá para ensinar alguém a namorar? É. Para aprender a namorar. Namora-se. Na medida em que se namora. Também se aprende. Como o abraço. Não é que eu vou explicar que para abraçar. Eu tenho que envolver o outro. E apertar com uma intensidade de dois quilogramas força. Não. Não é isso. Agora que eu abracei. Também compreendo o que é abraçar. No caso do lava-pés. Enquanto lavo os pés. Não é pegar o pezinho de anjo do William e usar água e sabão com pompom para que ele não tenha frieiras. Não. É fazer-se servo. Quem faz estas escolhas experimenta em si as alegrias do próprio Deus. Gostaria de repetir. A bem-aventurança do discípulo o Senhor a revelou. Quando o pai tinha colocado tudo em suas mãos. Então ele foi para a bacia. Tomou a toalha. Singiu-se do avental. E se tornou-se. E se tornou, desculpe. Retrato das bem-aventuranças do alto. É o símbolo antecipado. De um amor extremo. Que dois dias depois. Se tornará visível. Lá no paradoxo da cruz. Começou a retratar antes. A grandeza de tudo o que viria logo a seguir. Epa. Estou sob riscos. Passei do tempo. Rezem por mim. Nós vamos para um breve intervalo. E depois teremos o terceiro e último bloco. Mas antes eu quero agradecer a você. Nós estamos no mês de outubro. Mês das missões. Eu quero agradecer a você associado. Você que contribui com essa obra de evangelização. Você que mantém essa obra de evangelização. Muito obrigado pela sua solidariedade. Pelo seu carinho. Pelo seu amor. A Deus. A igreja. E a essa obra que está completando 14 anos. Vamos para o intervalo cantando. Porque tudo o que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo o que há dentro do meu coração. Palavra de salvação. Somente o céu tem para dar. Por isso o meu coração se abre para escutar. Estamos de volta. Programa Conhecendo a Palavra. Nossa saudação para a Wanda. Nos acompanhando de Jaboatão dos Guararapes. Pernambuco. A Ângela. Nos acompanhando de Itaperuçu. No estado do Maranhão. A Neuza Rocha. De Campina Grande do Sul. Aqui no estado do Paraná. Augusta Lopes. De Viçosa. Minas Gerais. José Alexandre. Nos acompanhando da cidade de São Jerônimo da Serra. No estado do Paraná. O Emerson. Nos acompanhando de São José. Estado de Santa Catarina. O Claudino. Nos acompanhando do Vale do Paraíba. São Paulo. A Suelen Souza. De Pouso Alegre. Minas Gerais. Viu William. Você está ficando famoso. Está indo para todos esses lugares. A TV leva você até lá. Não é? Graças a Deus. A TV Evangelizar em todo o Brasil. Via satélite. Também já são 82 cidades nos acompanhando pelos canais abertos. Que cobre mais de 320 municípios. Ótimo. Um passo depois do outro. E a palavra percorrendo com os discípulos de hoje. Muitos passos. Queira, por favor, William, ler aí o versículo 18, por favor. Não falo de todos vós. Eu conheço os que escolhi. Mas é preciso que se cumpra a escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. É, nossa. Não falo de todos. Eu conheço os que escolhi. Mas é preciso que se cumpra a escritura. É a terceira vez na sessão do Lava Pés. Que Jesus menciona o que vai lhe acontecer da parte de Judas. Você pode, por favor, William. Acorda, menino. Versículo 2. 13 e 2. Por favor. 13 e 2. É, vamos ver. Por três vezes, o evangelista menciona, três vezes. Começa no versículo 2, por primeiro. Menciona a traição de Jesus. Vai lá. Durante a ceia, quando já o diabo puseram no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, o projeto de entregá-lo. Isto, 2.10. Olha, Judas Iscariotes tinha coração. Coração não é o órgão que bate no peito. Também não é a sede dos sentimentos, como usamos em linguagem simbólica entre nós. É o centro das decisões. Já havia uma decisão premeditada. Mas vai. 13 e 2. 13 e 10, por favor. 13 e 10. Chegando aqui, 9. É depois do 9. Jesus lhe disse. Quem se banhou não tem necessidade de se lavar, porque está inteiramente puro. Vós também estáis puros, mas não todos. Ótimo, mas tem um, não todos. E agora aqui no versículo 18. Não falo de todos vós, eu conheço os que escolher. Não é que o evangelista queira aqui colocar Judas numa situação humilhante. Não é que ele tenha por Judas sentimentos de desprezo. O modo como ele escreveu está orientado aqui a ajudar o leitor a compreender que a paixão de Jesus é o horizonte hermenêutico. Hermenêutica é interpretar. Hermenêuta. O hermenêuta é o intérprete. É para interpretar. O lava-pés nos quadros da paixão. Se ele abraçou a paixão e a morte, inclusive, para mostrar que nem mesmo diante do seu assassinato ele condena. E este é o modo de revelar o amor do Pai, o amor de Deus. Também o lava-pés é sinal antecipado. É promessa vivida de uma realidade que vai chegar depois à sua plenitude. Agora tem um verbo aqui que é importante para nós. Eu conheço os que escolhi. Escolheu, inclusive, Judas Iscariotes. Jesus, ou seja, Jesus não o excluiu nunca. Ele continua escolhido até o final do caminho. Foi Judas que se excluiu. Ou seja, o acolhimento de Jesus por aquele que o traiu, permanece até o fim. Deus nunca desiste daqueles que escolheu. Por mais que tenham que seja trópico ou pecador. William, eu gostaria que você fosse até o capítulo 6, versículo 70, por favor. Estamos no início do Evangelho de João. 6, 70. Você, querido telespectador, querida telespectadora, acompanhe comigo. O que ele vai ler? Estamos a alguns passos do início do Evangelho. Capítulo 6, 6, 70. O que tem lá, William? Respondeu-lhe Jesus. Não vos escolhi eu os doze? No entanto, um de vós é um diabo. Diabo aqui não tem o sentido de ser alguém demonizado. É um adversário. Mas por que escolheu? Pareceria um contrassenso. A nossa lógica é esta. Não vou escolher adversários e inimigos para me seguir. Estamos no início do Evangelho de João. 6, 70. Agora estamos em 13, 18. Por três vezes se fala da traição. E do evento da traição que estava para se desencadear. Mas permanece a escolha. O Jesus tinha alguns problemas de loucura. Como é que se mantém junto de si este? Ou então é um amor tal. Do Filho de Deus o verbo se fez carne e armou sua tenda entre nós. Um amor tal que até os últimos instantes da existência estão abertos os caminhos para a comunhão com Ele. Ou loucura ou amor. A lógica humana diria que seria uma insensatez. Mas e daí Paulo já disse. Já escreveu aos coríntios. O que é loucura para nós é o modo de Deus revelar a sua sabedoria. Eu gostaria de destacar aqui. Conheço os que escolhi. Mas é preciso que se cumpra a escritura. O que diz, por favor, William. Salmo 41, versículo 10. É preciso que se cumpra a escritura. Vamos até lá, William. Até o confidente em quem eu confiava que comia do meu pão se levanta contra mim. Ou seja, assim é a tradução. Mas até aquele em quem eu confiava que comia do meu pão levantou contra mim o calcanhar. É uma expressão esta, usual. Nós dizemos, temos também na nossa língua, encher as paciências. quebraram o pão, não é? Entregou-lhe suas flores. São formas para dizer de romance, de conflito, expressões idiomáticas. Aqui, levantar o calcanhar é uma imagem bastante forte. É a imagem tomada de quem pisoteia o vencido. Pisa o vencido e ainda torce o calcanhar para humilhar e desprezar. É assim o sinal, a perspectiva do que estão a fazer com Jesus. O que está a fazer com Jesus, aquele personagem, aquele homem, Judas. Pisoteá-lo. É ainda assim. Vamos ver daqui alguns versículos que o Senhor toma de um pedaço, um bocado de pão, mergulha no vinho e lhe dá. Gesto, outro gesto de acolhimento. Vamos mais um pouco, por favor. Aqui, 19. Meninão, você está acordado? Digo-vos isso agora, antes que aconteça. Para que quando acontecer, creiais que eu sou. Então, desce a corda e veja que quando acontecer, também você possa crer que eu sou. Ou seja, por que é que Jesus diz isso? Não para advertir. Fiquem atentos, porque o traidor vai começar a agir. Não, não é isso. Mas, desvela o sentido profundo. Lavou os pés de quem o trairia. Traído, mas sempre soberano sobre o futuro. Ele não foge. Ele sofre, mas não se afasta. É até a traição que está para lhe acontecer. Ele não perde a grandeza de se manter orientado a ser sinal do amor do pai, incluindo até mesmo a mais sórdida das escolhas. Mas, a traição ao próprio amor de Deus. Ou seja, a condição de Jesus de enviado do pai não será afetada pela traição de Judas. Por pior que seja, qualquer traidor não é grande ou bastante para demover Deus de amar. E de perdoar e de deixar as portas abertas para quem quer se deixar alcançar por seus gestos. Telespectador, é isso que o evangelista gostaria que o leitor compreendesse. Paulo disse de um outro modo. Deixai-vos reconciliar com Deus. Ou seja, a fé dos discípulos não é para cambalear ao dizer isso, mas para que se consolide. Não porque os discípulos são fortes, mas porque a misericórdia de Deus é mais forte do que qualquer escolha humana. É a abertura ilimitada do amor de Deus no diálogo com os seus. E o Filho de Deus está lá de avental. Segue mais um pouco e aí vejamos a outra tela, por favor. Tenho que acelerar um pouco, querido telespectador. Porque aqui eu pedi para eles se poderiam diminuir a velocidade do tempo. Eles disseram que não vão fazer isso. Então tenho que me submeter. Vamos lá. Em verdade, em verdade vos digo. Quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Já de alguma maneira falei há pouco. O servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado é maior do que quem o envia. Mas ou seja, quem acolhe o discípulo está a acolher o próprio Cristo em pessoa. Ou seja, Filipe, quem está à procura do Senhor, percebe. Percebe sua presença. Quem não o procura, Jean, quem o dispensou, até mesmo diante de milagres, não o percebe. O evangelista está a pedir do seu leitor que seja capaz de vislumbrar a presença de Deus que se faz revelada nas palavras de Jesus. Nem a paixão que está para acontecer, nem a traição, põe em perigo a decisão do Senhor de enviar e a capacidade do discípulo de honrar a missão que lhe foi confiada. Ou seja, eu gostaria que você lesse de novo, por favor, William, a partir daqui. Quem recebe aquele que eu enviar? Quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Caramba! A traição está para se desencadear. Jesus não demora muito em ser apresos. E dizer isso, o que gostaria o evangelista de ser percebido no que ele escreve? Que não existe nenhuma potência humana capaz de impedir o discípulo de ser sinal da presença dele, dele, Jesus Cristo, o Salvador. Especialmente as narrativas da paixão. Ainda não é a paixão, mas está próximo. Eu gostaria de repetir aqui o que já falei muitas vezes, desde que começamos a estudar João, o quarto evangelho. Nós temos que ler o texto no que ele está escrito e temos que ler e interpretar aquilo que simbolicamente ele oferece para que o leitor compreenda. É a realidade dita e a realidade simbolizada. Mais um pouquinho, por favor. Tendo dito isso, Jesus perturbou-se em seu espírito e declarou, em verdade, em verdade vos digo, um de vós me entregará. Então, outra vez, agora o versículo 21, não é? Demos um outro passo. Perturbou-se. Isto é, duas perspectivas. A realidade da morte. O verbo se fez carne. Se se fez carne, vive de maneira totalizante tudo o que é humano. E a morte assusta. A morte humana perturbou-se. Uma perspectiva, mas tem outra. Perturbou-se em seu espírito. Ou isto é, inquietou-se ante a situação de oposição a Deus. Ante a qual ele se depara. Há a oposição. A traição. E depois a paixão e a morte. Subjetivamente, o que lhe será infligido, filhão? A morte. Teologicamente, o que está para acontecer. A oposição a Deus. Dói nele, que veio revelar o amor do alto. Podemos dar mais um passo? Os discípulos entreolhavam-se, sem saber de quem falava. Estava à mesa, ao lado de Jesus, um dos discípulos, aquele que Jesus amava. Bom, os discípulos, claro, entreolhavam-se. Quem é que vai trair? Acaso serei eu? Nos evangelhos sinóticos existe. Serei eu, mestre? Pedro até, todo cheio de boas disposições, sincero e frágil. Mas verás. Senhor, eu darei a minha vida por ti. É, Pedro. Tudo pronunciará a sua própria fraqueza. Mas o Senhor mantém. Ele conhece os que escolheu. Mas aqui os discípulos se entreolhavam-se. Sem saber de quem falava. É a primeira vez que aparece aqui a figura do discípulo amado. Ao lado, como é que está escrito? Vamos ver. O Senhor estava à mesa, ao lado de Jesus. Mesa. Nós fazemos as ceias, as refeições junto à mesa. Naquela época, era sobre divãs. Ele estava recostado ao lado de Jesus. É uma forma idiomática para referir a intimidade com Jesus. Para referir a intimidade do discípulo com o Senhor. Tradicionalmente se identificou o discípulo amado ao longo da história. O discípulo amado, ao longo da história, tradições. Os discípulos ainda não estavam numa condição. O grupo, no seu todo, de acolher e de aderir. Mas quem tem intimidade com Jesus. Compreende o alcance, o sentido dos gestos, das palavras. E do amor de Deus que lhe está a revelar. Pode ler, por favor, William. Capítulo 1, versículo 18. Por favor, você pode ler? João 1, 18. Lá no início. Enquanto ele procura, nós... Já achou? Já. Aqui nem se pode acelerar que ele chega antes. Ei, menino eficiente. Vai lá. 1, 18. Ninguém jamais viu a Deus, o filho unigênito, que está no seio do pai. Este o deu a conhecer. O filho... Olhem. Estava à mesa ao lado de Jesus, um dos seus discípulos. Ao lado de Jesus. É a mesma expressão que está escrito aí no versículo 18. Aquele que está no seio do pai. Usa a mesma expressão. Com isso eu gostaria que você compreendesse. Querido telespectador. Essa expressão, estar ao lado, não é simplesmente uma indicação física. É alguém que participa da intimidade com o Senhor Jesus. O filho de Deus, que está no seio do pai. Este o revelou. Aqui o discípulo amado. Que estava ao lado de Jesus. Este compreendeu o sentido do lava-pés. O sentido da paixão. Da morte e ressurreição. De Jesus. Ou seja. Para compreender. O sentido. Da paixão, morte e ressurreição de Jesus. É preciso deixar-se amar por ele. Entendeu menino? É um processo de conversão que empenha a inteireza da vida. Mas quem compreende o amor de Deus. Será sempre uma fonte deste amor compreendido. O discurso telespectador não é um curso bíblico aqui. Que eu gostaria de propor. Mas de deixar-nos alcançar. E a leitura orante da palavra meninão. É uma maneira poderosa. De deixarmos nos transfigurar. Pela presença do Senhor. A quem seguimos. Mais um pouco. E começar. Telespectador. Tem tanta movimentação lá atrás. De cartazes apontando os minutos. Eu preciso de sua solidariedade aqui. William. Vamos lá para outro versículo. Simão Pedro faz-lhe então o sinal e diz-lhe. Pergunta-lhe quem é aquele de quem fala. Surpreende aqui que Pedro faça este sinal. Mas. Aqui é até um belo artifício narrativo. Um expediente. Usado pelo evangelista. Para que o leitor compreenda. Que não há rivalidades. Ou invejas. Entre. No seio da comunidade dos discípulos de Jesus. Até então Pedro fora sempre o principal. Protagonista. Protagonista é sempre o principal. Fora sempre Pedro. O protagonista no grupo de discípulos. Agora assinala. Para o outro. Pergunta-lhe. Ou seja. Aponta para atitudes de superação. De quaisquer rivalidades. Arrivismos ou invejas. Que está a pedir. Que revele os segredos. Mais um pouco. Ele então reclinando-se sobre o peito de Jesus. Diz-lhe. Quem é senhor? Chama-o de senhor. Reclinar-se sobre o peito. Peito é estetos. Daí aquele instrumento do médico. Estetoscópio. Vem daí. Para ver. Como está o peito. E o médico. A escuta. Com aquele aparelho. Bem. O que está a dizer aí. Quem é senhor? Senhor. Pedro também chamara Jesus de senhor. Agora o discípulo que tem intimidade. Chama de senhor. Isto é. Até Pedro. Ou qualquer discípulo. Que mesmo não compreendendo. Que Jesus é senhor. Não compreendendo o modo de Jesus exercer o seu senhorio. Ainda assim. O senhor. Aceita o título. Porque acolhe a pessoa. De Pedro antes. Do amigo íntimo agora. Mais um pouquinho. Responde. Responde. Responde Jesus. É aquele a quem eu der o pão. Que imodecerei no molho. Tendo imodecido o pão. Ele o toma da Judas. Filho de Simão Iscariotes. E olha. Não diz que Judas tomou o pão e o comeu. Comer significa internalizar em mim. A pessoa que me deu este pão. Não diz que Judas comeu. Diz que Judas. Logo que recebeu. Também rejeitou. Mais um pouquinho William. Vamos até o versículo 30. E eu não o interrompo. Depois do pão. Depois do pão. Entrou nele Satanás. Jesus lhe disse. Faz depressa o que estás fazendo. Ou seja. Judas faz o que faz. E Jesus não tem medo. É soberano. Não é que Judas vai fazer. Que a atuação de Judas. Atemoriza o senhor. Ele é soberano. Uma solene afirmação da própria soberania. Sim. Nenhum dos que estavam à mesa. Compreendeu porque ele dissera isso. E daí? Como era Judas quem guardava a bolsa comum. Alguns pensavam que Jesus lhe dissera. Compre o necessário para a festa. Ou que desse algo aos pobres. E daí? Tomando então o pedaço de pão. Judas saiu imediatamente. Era noite. Ei telespectador. Era noite. Era trevas. Onde o senhor não é acolhido com o seu avental. E a sua simplicidade e humildade. E a sua simplicidade e humildade. Tudo se torna obscurecido. Eis o que aconteceu com Judas. Que não aconteça conosco. Um grande abraço. Estamos chegando ao final de mais um programa. Conhecendo a palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Evangelizar é preciso. Te chamam de Deus e de Senhor. Te chamam de rei, de Salvador. E eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor. Te chamam de rei, de Salvador. E eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei me expressar. Yeshua, Yeshua.